O Sérgio, tu resolveu investir em porco e se roubaram de novo? Mas não, que agora eu fiz umas porcicas aqui perto de casa agora, viu? E teve uma porca aí que pariu vários bichinhos agora, entendeu? Bem fofinho. Foi, agora só que a porca eu vendi, só ficou os pequenininhos agora. Vixe, como é que tu vai ganhar dinheiro? Hoje quando estiver tudo grande eu vou dar uns 3 mil reais mais ou menos. E apoio, vamos lá olhar? Vamos. Por aqui mesmo. Ô Sérgio. Diga-me. Quando você recebeu o dinheiro dos porquinhos, você me dá mil reais? Logo mil reais? É. Pra que isso tudo? Pra eu comprar roupa, calçado, calcinha. Eu vou na feira da sulanca que é tudo bem baratinho. Mas tanta roupa desse jeito. Roupa? Eu estou repetindo a roupa direto. Direto? É, e você não está me ajeitando. Ei, calma. Ah, rapaz. Foi, tá bom. Doze mil reais. Ai, que bom. Tudo bem? Vamos olhar os porcos. Vamos lá, simbora. Eita, o serviço está molesta. Seu Chico tinha que fazer alguma merda aí mesmo. Acabou com 10 corno e inventa de tudo para atrapalhar. Olha, fio para quem não carregar a urna. Agora está aí o negócio enganchado. As eleições foram para o lado da justiça. Daqui a um mês é que o cabelo vai saber o resultado. Olha. E falando em resultado, rapaz. Tem tudo para a Nestorzão ganhar. E se ele ganhar, eu vou fazer o que para agradar o povo? Tem que fazer alguma festinha, algum churrasco ou algum bolo. Quer saber de uma? Se eu sair se oferecendo naquele tempo que ele ganhou o dinheirão lá da herança, eu vou saber dele. Se ele pode me arrumar um trocadinho, dá uma força. Não é para nós fazer alguma coisa. Olha aqui. Está vendo? Que fofo, amor. Ficou tudo pequenininho agora. Eita, Sérgio. Eles estão tão lindos. Com certeza. O que você acha de a gente colocar nome neles? Em tudo, hein? É. Esse moreninho ali, a gente vai colocar o nome dele de Bill. De Bill. Está bonito. E esse grandinho aqui. Zegatão. Como é história, mulher? Zegatão. Essa conversa é essa de Zegatão? É. É no porquinho. É só o nome, Sérgio. Só o nome? Desde ciúmes, rapaz. Não. Não é negócio de Zegatão, não. Pode mudar o nome. Eu vou colocar o seu agora nesse aqui. Como é história, mulher? Como é que? Logo, esse aqui é mais feio. Eu achei que você combina com ele. E é só tão feio assim, hein? Não. Você é muito lindo. Ó, mulher. Vamos olhar as pocicas ali. Que tu já está conversando muita besteira já. Viu? Eita, amor. Cada um dessas casinhas é um chiqueirinho, é? É. Aqueles bacuri, quando tiver maior, não vai caber mais ali. Eu tenho que colocar tudinho aqui, ó. Tá vendo? É, amor. Pelo menos agora. Agora? Deus está te dando inteligência, né? A inteligência tinha. Tu era burra, né? Burra não. Boy. Que conversa é essa, mulher? Você tem tudo que um boy tem, amor. Força, valentia. Você só não usava a cabeça, né? Mas chifre não, né, mulher? Comparação da gota, homem. Oxê. Tudo fechado, pia. Isso é um azar da boboa, homem. Será que estão dentro de casa? Pelo menos com mais maliçó? Seu Sérgio! Com mais maliçó? Oxê, parece que aquele é seu Bil. Ô, seu Bil! Tô aqui, seu Bil! Ah, pia. Tá na pocica. Eu nunca vi rastro de pabra, nem coroa. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Ei, tô pensando em Deus. Seu Sérgio tá com unhada de poc bonita, rapaz. Ah, ó. Ele já tá construindo mais pocica. O bicho tá bom do poc mesmo. Aí vem. Agora parece que deu o fim todinho aos poc grandes. Só tem as bichas lindinhas. Chifre, de onde deu nada o seu Bil vem? Eu saí de paraquieta em casa, não. Se eu estiver mandando no mundo, aqui também tomara que ele não tenha trabalhado com os porcos. Eita, coisa boa! Ô, parceiro. E aí, seu Sérgio, tudo bonzinho? Tudo bem, e você? E aí, seu Pai Maricó? E aí, seu Pai Maricó? Tá bom, né? E aí, Danilo? Oi? Tá bom, né? Tá bonita aqui, graças a Deus, ó. Construindo as casinhas. Tudo novo agora. Mas, rapaz, uma, duas, três, quatro pocicas, né? Isso, é. Mas, campeonieta de poe que tem ali, quando tiver maior não tem. Logo, logo tem que separar, viu? Tem que separar pros cofícios aqui, ó, pra colocar. Ó, e poe tá caro, disse? Tá caro? Tá vendendo por quanto? Cada um, dez, bem por duzentos, né? Uai, tô acerta, viu? Ó. Duzentos e cinquenta, cada um. Tá vendo? Cada um. Cada um. Cada dois e quinhentos ali, uns dez, né? É. Tu vai dar onde? Ó, Sérgio, eu venho andando por aí, por esse meio do mundo, rapaz, mal dando uma revolta da moléstia, viu? Revolta e foi que houve? Tô, tô revoltado. O que foi? Esse negócio aí, rapaz, das eleição. Sim. Que não saiu o resultado por causa do seu Chico. É pior que eu vi mesmo essa história, né? Foi! A babuica nem deu o voto na extorsão e apareceu no colégio lá só pra carregar a urna. E ele não votou, não? Hein? Ele não votou, não? Carregou a urna e quebrou de pé. A polícia botou atrás dele, ele tocou o sustento do mato. Não pegou a noite, não? Não. Tá, o resultado agora é pra sair lá pro final do mês. A justiça é que tomou de conta. E agora, seu Bil? Agora, é esperar, né? Pra ver. Coisa ruim, né? Pedi a Deus que o homem ganha. Porque, ó. Se a extorsão ganhar, nessa região aqui, ninguém vai passar fome, nem sede mais, não. Ah, não? Caminha o pipa direto quando não tiver chovendo. E de fome, ele vai mandar todo mês cesta básica. Cesta básica. Tá com coisa boa! Falando em sede. Tá com sede? Tá com sede pra peste, rapaz. Ô, mulher, pega água pra ele. Tá com sede. Não, mas você... Não mais. Eu quero quebrar as vaçuras pra varrer o terreiro, amor. Rapaz, rapaz, vale bem, César. Eu ajudo ela a quebrar a vassourinha. Eu ajudo. Olha, eu vou buscar água pra ele, porque eu tô com sede também, viu, seu Bil? Pô, tá por trás mesmo, viu, seu Bil? Viu? Eu ajude ela aí, tá bom? Vai adorar, porque eu tô doente da garganta. Tá vindo a garganta? Vamo! Tô doentinho, rapaz. Tem hora do que fazer pra voz. Rapaz, cuidado, viu? Tá, eu quero nem cuidar. Cuidado! Oi! Cuidado na vida, viu? Ai não, porque eu tô ficando louco demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, me segue. Tchau, tchau. Eu já ajudo que essa promessa de seu Bil mais Nestorzão deu tudo certo. Que Zé Gatão mais seu Bil deu tudo errado na prefeitura. Ô, seu Bil, vai com mais. Aqui tá a vassoura, viu? A vassoura? É? Agora mesmo, viu? Vê se, logo aqui tá um cascaio danado. Tá certo demais. Tá. E a vassoura de relógio só tem encanto de alagado. Pois é. Agora aqui, o que tem é cipó, viu? Cipó? É onde? Aqui, o meu. Adoro! Eita, bicho sem vergonha. Ué, eu tava te olhando ali quando tava conversando, mas eu sei, viu? Ele pode ter todo defeito no mundo. Muitos? Agora ele tá cuidando de tudo direitinho, viu? Acho que tu tá arrumada demais, rapaz. Tá parecendo uma poitinha, ó. Chega e tá rolista. Cheira em toicinho. Mas eu gosto de comer um toicinho, viu? Olha, o que tu acha? Enquanto o Sérgio não chega com essa água, a gente tá brincadinha com aquele jeito pra inaugurar essa poça. Ai, eu vou adorar. Ué, porque nessa minha goelha tu tá gostando não, viu? A boca tá doida pra refrescar a cabeça. Bora? Bora? Bora com mais. Tem que ser ligeiro, viu? Tem que ser, porque senão ele vai chegar e vai pegar as coisas. É, tá. Coisa boa. Vai, sobe essa saia. Eita. Eita coisa danada. Gostasse, querida? Adorei. Eita. Vai jogar a roupa que ele tá já chegando, disse. Eita. Tinha não, rapaz. Vassoura não. Desgraça é minha roupa. Tô cheio de carrapichos. Mas sobiu, sobiu. Tá bom, tá bom, tá bom. Tira essa... A metade já tá bom, deixa. Arriscado ele ficou pra pregar ela, seu Biu. Ô, Sérgio. É. Oi, deixa eu dizer a verdade a tu. Diga. Eu vim aqui pra pedir uma ajuda a tu, rapaz. Cuidado, meu amor. Se tu não tiver dinheiro, pelo menos eu tô arrumar uns bacurinhos desse daí. Bacurinhos? É, pra festa. Quando eu pegar o resultado da política, se meus teus vão ganhar, tu desenrola mesmo. Desenrola. Desenrola. É melhor os bacurinhos, vici. Tu quer um? É, porque a porta já é gostosa. Imagina uns bacurinhos daquele. É, mas pra que eu vendi, né? É. Não tem como. Tu vendesse mesmo assim, eu comi. Comeu? Comeu, amor. Tu sabe se é quem tu vendeu e ele não matou? Ah, deve ter comprado um quinto de carne e ele tenha comido, né? Sim. Ainda bem que eu sei explicar as coisas direito. Eu sei explicar. Agora vamos embora que eu quero tomar um banho. Tá se coçando, né? Não, a coceira já passou. Agora eu tô suadinha. Ai, que pena, meu amor. É, que ainda bem que a água chegou na hora certa. Porque então, assim, tava certo da mulher. É, tá.